Tudo belezinha? Hoje é sabadão, 12 de abril de 2014 O Red voltou pra casa, tá em casa Eu não fiz vídeo ainda de como ficou Por causa que o tempo tá muito ruim, tá chovendo, chove, para, tá nublado Enfim, o tempo tá uma porcaria Vamos ver se hoje ainda eu consigo, o carro tá molhado também Vamos ver se hoje ainda eu consigo fazer um videozinho Mostrando como que ficou o carro Mas eu posso adiantar o seguinte O que eu pedi pra ser feito ficou 99% Não, 95% Funilaria, vocês sabem como é que é, né? É sempre um parto É o troço mais chato que se tem pra fazer em qualquer carro Depender desse tipo de profissional não é fácil Mas o que eu pedi pra ser feito foi feito Foi feito um pouco mais, ficou ótimo Enfim, o trabalho que o Derli e o Alessandro fizeram no meu farol enquanto eu tava trabalhando na segunda-feira Ficou demais, o farol ficou sensacional Mas enfim, a gente fala disso Eu vou tentar fazer um video ainda hoje se sair um pouquinho de sol Mesmo com o carro molhado Hoje eu ia ir lá pra casa do Derli pra gente fazer um GDzinho no Red, tá? Trocar Trocar a mangueirinha do limpador de para-brisa O próprio, as palhetas aqui, né? É Bosch Tanto o original quanto o não original Essas palhetas aí, elas andam dando trabalho Eu geralmente não ando com o carro na chuva, tá? Raramente Só se eu tiver rodando O tempo fechar e chover Senão eu não ando com ele na chuva Mas o que que acontece Eu troquei já Troquei as mangueiras e troquei o limpador já uma vez E talvez se eu usei três ou quatro vezes foi muito Quando foram instaladas no ano passado Lá no final de... Lá no meio de 2013 Na hora que elas foram instaladas Já começou a fazer barulho Eu acredito que seja por causa da qualidade Dessas borrachas, né? Enfim Mas eu espero que... Vamos lá As que estão no carro são Bosch Eu botei Bosch Vamos colocar Bosch de novo Espero que esse par aí dê certo Aqui na minha cidade Chorado Tá saindo Quarenta e cinco reais, tá? Como eu conheço o dono da Autopeça ali Dei mais uma choradinha pra ele Ele fez por quarenta reais pra mim E de quebra ele me deu Me deu as mangueirinhas aqui, ó O que não faria muita diferença Mas dá dois pila É um metro de mangueira, né? Mas ele fez uma gentileza E me deu o dado O que que acontece? Eu... 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 Eu disse que nós íamos fazer O Garage Day Por quê? Porque eu... A gente tá com um probleminha de tempo aí Eu e o Derli A gente não conseguiu se fechar hoje aí Então, assim, ó Pensando nisso Eu resolvi que vou fazer a troca de óleo primeiro do carro, tá? Segundo meus documentos aqui Que eu anoto a minha planilha de cada carro Eu troquei óleo do Red No final de agosto de 2013 Desde lá eu rodei cerca de Mil e oitocentos quilômetros Mil e novecentos quilômetros, né? Mas vamos colocar aí Vamos pegar que seja início de setembro, tá? Então passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Seis meses Tá na hora de trocar Eu já dei uma conferida ali no nível do óleo Tá tudo ok O óleo não tá poluído O óleo tá tranquilo Mas tem que se trocar, né? Seis meses aí Então tá na hora Então aqui dentro da caixinha Tem seis litrinhos de acedelco Vinte e cinquenta, né? Eu uso esse óleo a vida toda São dez anos utilizando esse óleo Eu não vou dizer que são exatos dez anos Pelo seguinte, ó No ano de dois mil e oito e dois mil e nove Eu usava o Castrol GTX vinte e cinquenta Só o que que acontece O Castrol Começou a ficar complicado de comprar aqui Porque de uma hora pra outra o preço começou a subir absurdamente Absurdamente E poxa É um óleo simples, né galera? Então não tem por que pagar caro num óleo desses daí Então geralmente eu compro de vinte Vinte litros Por que que eu compro vinte litros? Por que que... Porque eu troco de óleo a cada trinta, trinta e cinco Quarenta dias no Vectra É cerca de quatro mil e trezentos quilômetros que eu rodo nesse período aí Dá uma média de quase mil quilômetros por semana É o que eu rodo Então eu sempre compro uma caixinha Dessa última vez eu comprei mais uma Já usei pro... Já usei pro Vectra Quatro litrinhos e meio Tem mais meio guardado Repassei pra um colega meu Quatro litros que ele precisava trocar E tô aí com os seis litrinhos dentro do... Dentro do... Da caixinha aí, né? Vou lá falar com o meu mecânico Ver se ele consegue trocar pra mim o óleo agora de manhã Agora é dez e vinte Ele sempre dá um jeito de trocar pra mim E o filtro de óleo O que que acontece? Acho que não precisa dizer, né? Toda vez que se troca óleo Deve se trocar o filtro Ah, tem gente que não troca Tem gente que quer economizar Poxa, galera É uma economia extremamente burra, né? Vamos combinar aí Pra um carro popular hoje em dia Um filtro de óleo Principalmente linha GE Original na GM Ele sai por... Olha No balcão quinze reais Pra quem tem desconto Que nem a gente tem Sai por dez reais um filtro de óleo Tá? Isso pra carro popular Ah... O que que acontece? Ah... Pra ômega é um pouquinho mais caro Obviamente, tá? Então vamos pegar aí Nas autorizadas Um filtro de óleo pro ômega Tá custando na casa De vinte e seis Vinte e sete reais Com desconto Ou no balcão normal Quarenta e dois Quarenta e três Reais Só que tá difícil Tá difícil Cada vez mais difícil Eu não sei porquê Ah... Eu acho que esse filtro Se não me falha a memória Ele é o mesmo da Silverado Eu não tenho certeza aqui Não tenho as referências aqui agora Mas... Ah... Se eu não me engano É o mesmo da Silverado Ah... E o que que acontece? Esse cara aqui Ele é da marca Metal Leve Metal Leve é uma baita marca Quem conhece sabe Não tem... Não tem discussão Quanto a isso Ah... E o que que a gente faz? Quando eu encontro filtro de óleo pra ômega Eu geralmente compro três... Ah... Três ou quatro Pra deixar em casa guardado Esse aqui Na realidade Ele é uma Unidade do meu Digamos assim Mini estoque Na realidade Ele é o último É o último dos moicanos Porque eu fui comprar mais um pra repor Fui comprar E aí As duas autopeças Que eu costumo comprar Fora autorizada Eles me disseram que tava em falta Vai chegar durante a semana Então Vamos usar o último do estoque Sempre tenho Dois, três, quatro Eu nunca Não que eu compre todos eles junto Mas eu compro dois Aí troco Aí vou lá e compro mais dois Troco, compro mais dois E aí Quando eu vejo Em um ano Eu tenho quatro filtros Ah... Pro Vectra Eu faço a mesma coisa É um pouquinho diferente Na realidade Eu compro uma caixa de óleo Junto eu compro Dois, três filtros de óleo Quando eu vejo Que eu tenho um ou dois Eu compro mais Dois ou três Porque eu troco Praticamente todo mês O óleo do Vectra Então Sempre tenho algum Sempre tenho alguns em casa No meu Mini estoque Lá de peças simples Ah... O que que acontece Tá? Como eu disse Eu ia fazer um GDzinho Não vai dar Então Ah... Eu vou lá trocar o óleo Mas vou tentar fazer Alguma coisinha no carro Ah... O que que acontece Olha só O que que tá estranho aqui Barbada, né? Simples Não tá acendendo A iluminação Do botãozinho Certo? Ah... Isso simplesmente Ele simplesmente Não ligou mais A iluminação Essa é a realidade Ah... Então O que que acontece A gente já falou Num vídeo anterior Eu e os guris Que a iluminação Desses botões Elas são específicas Tem umas lâmpadas Específicas Ah... Agora eu não me recordo Mas assim que eu postar Publicar o vídeo Alguém faz aí Me corrija Por favor Tá, Derli Principalmente tu Que é o cara que Domina esse assunto Essas lâmpadas aqui Eu acho que elas são De meio volt Certo? Eu não tenho certeza Então O que que acontece As que nós As que são vendidas Aqui na nossa região Todo mundo fala Não, é a mesma lâmpada É a mesma lâmpada Não, na realidade O que que acontece Eu acho que ela tem Um volt e meio Ou dois volts Volta a dizer Me corrijam Se eu estiver enganado E o que que acontece A iluminação fica um pouco Mais forte E isso faz com que o que Esquente demais E derreta A gente fez um teste Uma vez Num botão do Derli Inclusive Derreteu Simplesmente derreteu Esquentou e derreteu E a gente começou Atrás dessa lâmpada Até que a gente Teve uma aula Do Do Alexandre Veiga Ou Boss Ele nos explicou Como que era A voltagem desses botões Aí a gente foi atrás Das lâmpadas Desculpe Então a gente foi atrás Delas Encontramos em São Paulo Cinco centavos Cada lâmpada Na realidade Cinquenta centavos Cada lâmpada Uma coisa assim Na realidade O que que acontece A gente comprou Dez Eu e o Derli Para experimentar E saiu cinco pila E mais quinze Do frete O frete sai mais caro Do que a própria lâmpada Mas enfim Não é ruim Ter em estoque Como eu estou com um pouco De pressa Para trocar Essa iluminação Aí O que que eu acabei fazendo O mais prático Né Tadá É Comprei um botão Da onde que vem Esse botão Esse botão Ele vem do Fernando Eli Fernando Eli Me vendeu ele Tá A iluminação Dele está funcionando Então é sacar fora Esse cara aqui E meter aquele ali Para resolver Esse problema Da iluminação Do painel Aí vai ficar Cem por cento Show de bola Outra coisa Final do ano passado É finalzinho Do ano passado Lá por Final de outubro Início de novembro Eu estava fazendo Uma limpeza Dentro do Red E cometi o pecado De quebrar De quebrar Minha moldura Inacreditável Né Moldura Moldura central Uma coisa que é Difícil De encontrar Original A gente encontra Paralelo Eu acho que a paralelo Tá sendo uma boa opção Mas ela tem algumas rebarbas Mas ela tem algumas rebarbas E tudo mais E eu quebrei a minha Original Eu falei num vídeo anterior Que ela tinha sido trocada A gente trocou ela E o que que acontece Nessa troca da moldura A lâmpada do computador De bordo Não acendeu mais Todo mundo sabe É uma lâmpada Na lateral Aqui que vai por dentro Tem uma proteção Bem aqui nessa ponta Puxa essa proteção Saca a lâmpada E substitui ela Fica bem aqui assim Essa é a realidade Bem aqui Ela ilumina todo E o que que acontece Como a gente já tinha montado O painel Tava tudo pronto A gente não trocou Desde então Meu painel tá apagado É broxante É muito feio Ver esse cara Principalmente de noite Desligado Ainda mais um Computador de bordo Que Bah É um É Tá em harmonia Com o painel todo Do carro E tudo mais né Mas enfim Precisa de tempo Pra Sacar a moldura De novo E trocar a lâmpada Sim Precisa sacar a moldura Pra trocar essa lâmpada Tem cara aí Que é ninja E consegue Só sacar O computador de bordo Mas assim Fica alguma marquinha E é É injusto né Galera Ficar a marca No painel Pra Sacar o computador De bordo Então o que que acontece É melhor ter tempo Ter calma Sacar o Sacar a moldura De novo E aí sim Trocar A lâmpada É uma lâmpada Ridícula Vou tentar ver isso Hoje Não sei se vai dar tempo Eu tenho compromisso De tarde Não sei se vai dar tempo Apareceu uma Vou ver se eu consigo Trocar os limpadores De para-brisa Também se não conseguir Trocar Paciência O importante é Trocar o óleo Nesse momento Que mais Que mais Que mais Uma dessas lâmpadas Queimou Essa daqui Queimou Não sei por que Essa aqui Tá funcionando normal Não sei o que aconteceu Simplesmente fui ligar Hoje Ela não Não tava funcionando Vou ver se eu consigo Trocar ela Ver se eu acho É que Bah O que que Anda complicado Algumas lâmpadas aqui O pessoal anda vendendo Um tipo de lâmpada Meio esquisito Olha aí Eu acho que ela tava Era com mau contato Acendeu Bom Uma coisa a menos Pra fazer então Ah Outra coisa Eu sempre encho O tanque do ômega Tá E como ele fica Muito tempo parado A gente tem Essa mijolina aí Essa nossa gasolina Com água Com álcool Enfim Suja o dia do carro Né Então O que que acontece Eu enchi o tanque A última vez Em janeiro É Exatamente Final de janeiro Talvez E desde lá E desde lá A gasolina é a mesma Né Porque eu ando pouco Com o carro Ando mais pra passeio E tudo mais Né E aí eu tive a seguinte Idéia Vou deixar essa gasolina Se esgotar Até onde que der Pra encher o tanque De novo Ainda mais Semana que vem Vai ter uma viagem Aí com Pro litoral Com o pessoal Do ômega clube Então eu já deixo O carro abastecido Bonitinho Eu nunca deixei o carro Chegar numa litragem Tão baixa Assim Mas É por um bom motivo Né Pra tentar Eliminar o máximo possível Dessa gasolina Que tá tendo seus Quase 90 dias No tanque É bom não Evitar com algum problema Na injeção Então Vou rodar aí Mais uns 5 6 quilômetros 6 quilômetros Agora pra queimar Um pouquinho mais Essa gasolina E na sequência Eu vou lá Completar o tanque De novo E é isso galera Tamo aí Eu sei que É sempre Não fiz o vídeo Ainda de fora Do carro Como falei Mas é sempre bom Fazer um vídeo Do ômega Nunca é demais Pra quem gosta Tá aí Tá aí o que vai ser Feito hoje É sempre bom A gente fica feliz De ver aí Que o pessoal gosta Os comentários A gente tenta responder Sempre que dá E é aquela velha forma Amadora De fazer vídeo Né galera Mas o que importa É fazer vídeo E o que importa É que é ômega Né galera Feito então aí Valeu Um abraço Pra todo mundo E até mais Um bônus aí Pra galera E até mais